A parte de ginecologia, hoje a gente vai falar sobre propedêutica do casal infértil e, na verdade, infertilidade de uma maneira geral. Meu nome é Marina Neves, eu sou graduada em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e fiz a minha residência médica em ginecologia e obstetrícia no HC da UFMG. Então, tema infertilidade. Infertilidade, gente, afeta em torno de 10 a 15% dos casais. E devido ao adiamento da gravidez pelas mulheres, ela tem sido mais frequente e o número de casais que procuram ajuda tem aumentado. A gente considera infertilidade casais que devem procurar ajuda quando tem um ano de tentativa sem sucesso naquelas mulheres com menos de 35 anos. Nas mulheres com mais de 35 anos, com seis meses de tentativa, elas já devem buscar ajuda porque a gente sabe que o relógio biológico da mulher é inexorável, ele não veio junto com a evolução do tempo. Esse gráfico é tirado de um livro de endocrinologia ginecológica, o Speroff, e ele mostra o percentual de gestações e abortamento, que está em vermelho. Então, por exemplo, a fecundidade da mulher, o número de gestações por ciclo com menos de 30 anos, ela é em torno de 25%. Com 38 a 40, a gente chega a 10%. Com 42, 43 anos, 1%. E isso, assim, além de cair a fecundidade, a gente aumenta muito a taxa de abortamento. Uma mulher de 40 anos que pega um teste de beta-HCG positivo, ela tem aí em torno de 50 a 60% de chance de abortamento só pela idade, por mais saudável que ela seja. A mulher nasce com o número de óvulos e os óvulos dela têm a idade dela. Isso não é renovado ao longo da vida. A gente tem causas primárias, a gente tem a infertilidade primária e secundária, que a infertilidade primária é aquele casal que nunca teve filhos e secundária é aquele casal que teve filhos e não consegue ter um segundo ou terceiro. As causas, gente, aí em azul, a causa tubária é super importante. Então, muitas vezes a gente encontra um fator, na verdade, que a gente chama de tubo peritonial. Obstrução tubária ou implante de endometriose. A causa masculina é super importante, aqui 35%. É sempre importante investigar o homem, mesmo que ele já tenha filhos de outro relacionamento. Então, a gente pode encontrar alteração no espermograma. Causas ovulatórias, de uma maneira geral, misturando aí dentro as causas masculina e feminina em torno de 15%. Infertilidade sem causa específica ou isca, que é a infertilidade sem causa aparente. E outras causas de infertilidade cirúrgicas, causas genéticas, enfim. A infertilidade feminina, que é o que a gente vai falar mais, né? Módulo de ginecologia. Então, a infertilidade feminina, a causa ovulatória e tubária fica mais ou menos meio a meio. E quando a gente fala em tubária, a gente fala em sequela de dipe e principalmente também endometriose. Causas ovulatórias, então, pode ser a idade da mulher, né? Dificuldade, SOP, são problemas ovulatórios. Outras causas, né? Assim, 10% infertilidade sem causa específica ou sem causa aparente, que a gente chama de isca. 10% dos casais, você investiga, você não encontra nada. E aí a gente chama de infertilidade sem causa aparente ou isca. E aí esses casais podem engravidar espontaneamente. A maioria até com o tempo acaba engravidando. Mas é importante atentar para o tempo de infertilidade e encaminhar para um tratamento mais assertivo. Há tempo, né? Principalmente no tempo da mulher. Então, a investigação, gente. Causas ovulatórias. A principal predição de ovulação que essa mulher ovula são ciclos regulares. Então, é muito comum, eu recebo em consultório, paciente que chega com aquela pilha de ultrassom. Doutor, rastriei minha ovulação, estou ovulando. Aí você fala assim, você menstruou regularmente? Sim, quer dizer, ela fotografou uma coisa que a gente já sabia. Então, a mulher que menstrua regularmente, a gente tem certeza que pelo menos 80, 90% dos ciclos, ela está ovulando. Mas, né? Se você quer ter uma certeza maior, a gente pode fazer uma dosagem de progesterona na segunda fase do ciclo. Quando a gente estuda ciclo menstrual, a gente vê que a progesterona, ela só aumenta mesmo na segunda fase do ciclo. Uma curva de temperatura basal, que sobe em torno de meio grau. Isso é pós-ovulação. Isso é relevante. O LH urinário, os testes de fitinha mesmo que vendem farmácia, são os testes ovulatórios de farmácia. O rastreio ultrassonográfico CER. A gente usa principalmente rastreio ultrassonográfico de ovulação em ciclos induzidos, né? Quando a gente está usando já uma medicação. E a biópsia de endométrio, ela não é muito específica e nem muito sensível. Além de que é uma coisa extremamente invasiva, né? Para a gente fazer uma biópsia de endométrio doloroso, então não é utilizado. O fator tuboperitonial, como que a gente pesquisa? Bom, a gente faz a esterossalpingografia. Aqui nós temos duas fotografias. Essa aqui é uma esterossalpingografia normal. E é de lá uma esterossalpingografia com uma obstrução tubária mais distal, né? E as tubas dilatadas, o que a gente chama de hidrossalpinte. A gente tem também uma técnica que utiliza outro tipo de contraste, que é a esterossonografia. É um pouquinho mais difícil de fazer, assim. A gente usa mais a esterossalpingo, mas é esterossona. Ela permite o estudo da cavidade uterina, é por ultrassom com contraste. E permite ver a perviedade tubária também. O fator tuboperitonial, gente, não é só obstrução tubária que a gente considera hoje. Às vezes, a mulher tem a trompa perna, mas é cheia de implante de endometriose na pelve. A gente sabe que isso, do ponto de vista molecular também, é péssimo para a fertilidade. Então, a endometriose entra dentro do fator tuboperitonial. Então, a questão de 2018, qual a causa mais comum de infertilidade por fator tuboperitonial? Essa questão deu muita discussão, mas a resposta foi doença inflamatória pélvica, né? Que é uma causa comum. Então, pacientes que tiveram DIP, que tem essas aderências pélvicas, né? Às vezes, é uma tuba até pérvia, mas totalmente aderida. Então, ela não se movimenta, ela não tem fibra suficiente para pegar ovo. Agora, malformação uterina. As malformações, gente, milerianas, a menos que seja um roquitanski, né? Uma genesia para a mulher não engravidar. Mas as malformações milerianas, elas estão mais relacionadas a complicações. Abortamentos e parto prematuro. Mas essa mulher acaba engravidando. Endometriose é um fator importantíssimo. E na época, deu muita discussão a essa questão, porque endometriose é subdiagnosticada, né? Uma vez que depende de exames mais avançados. Então, ficou ali endometriose e doença inflamatória pélvica a resposta da questão letra C. Tuberculose genital não é a causa mais frequente. Claro que é uma causa possível, né? E cirurgia pélvica anterior também não é a causa mais frequente. Por exemplo, o paciente teve uma apendicite e fez uma cirurgia. Ela pode desenvolver várias aderências por causa disso. Mas não é a causa mais comum.